Vamos tirar as dúvidas que tínhamos aí, vou dar uma notícia bem legal pra todo mundo, ó, a dona Tires, acho que a partir da próxima aula vai começar a fazer a gente. O Mariano também vai vir na próxima aula, vamos fazer uma aula. Mas o Jato já passou pra ela, que é só rolar. Já, não vou tomar isso pra mim, fica tranquilo, ela continua aqui, tá? Tá? Pessoal, obrigado pelo trem, tá? Juntou o pé lá, mão do lado e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.